Em nome da Uniproduções e da Prefeitura Municipal de Filadélfia, a partir de agora vem pra cá... NÃO DINHOU! Alô, alô, Filadélfia! Avisa que o pai da criança chegou! Não vou sair mentira Não vou sair mentira Não vou sair mentira Em nome do prefeito Loro Maia Avisa que eu voltei Quem vai comer água hoje aí faz barulho! E não sei se vai dar pra eu te esquecer Seu amor ficou em mim Sei que jamais vai ter fim E não quero outra alguém no seu lugar Isso não vai esconder E só vai aumentar Tudo que eu sinto Quem vai comer água canta! E longe do céu E se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil Difícil viver assim Volta pra mim Cadê o gritão dos apaixonados de Filadélfia? Eu jamais senti por outro alguém Todo amor tão grande assim Que me faz sentir assim Defende você Do seu amor Não me faça enlouquecer Fechando em você É seu amor Quem vai dar virote Hoje aqui Canta comigo E longe do céu E sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Pra você me entreguei Por você só me machuquei Fiz de tudo pra ter você E o que fiz por você não valeu Saiba que sempre Serem seu 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 eterno apaixonado E longe do seu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Bebê Santana Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Me ilude do seu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Se eu pudesse ao menos dizer Quem ama tá maluco E quando existe o amor O coração não sai Tô sentindo você tão distante Cada dia tá mais elegante Pra ficar gostoso a galera do fundão Solta a voz e canta Se resolveu Só você E pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes E pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Cadê o gritão dos cachaceiros de Filatel Hoje eu não quero saber quem morreu Hoje eu quero é chorar Quem ama tá maluco Se ainda existe o amor Do coração não sai Tô sentindo você tão distante Se abumando nem mais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo A mulherada solteira de Filatel Que vai cantar comigo Me mata de orgulho vai E pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolveu trocar o amor por um instante Termina comigo antes E pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Meu parceiro Tres Silva Empresário de luxo Meu parceiro Léo Barraca, a loja Bora meu prefeitão, o louro A vida que eu tô de bota, bebê Quem gostou faz barulho nessa bodega Isso aqui é o bravo repertório O pai da criança tá aqui Coloca a mão na testa Pra não perder o juiz e a rocha A minha intuição não Confesso que eu não estava errado O beijo esfriou e a cama congelou Eu fui prioridade e hoje tinha que eu não sou Sai da minha vida, boa sorte A galera do fundal coloca a mão pra cima A latinha e vai E vai E vai E deixa Deita em outra cama só pra você ter certeza E vai RM gravações E vai E deita Nem tem outra cama só pra você ter certeza Que eu sou O cara mais foda do planeta Cadê o britão da mulher da solteira? Avisa que hoje eu quero ir embora daqui beijando na boca Hoje quem dispensa é o exército e quem perdoa é Jesus Caiu na rede é peixe A minha intuição não falha Confesso que ela está errada O beijo esfriou e a cama congelou Se foi prioridade e hoje tinha que eu não sou Sai da minha vida Pra ficar gostoso Joga a banda lá embaixo Canta bem alto comigo E vai E vai E vai E vai E vai E vai Para meu prefeito Lourou Leozinho Barraca Loja E vai E toca Deita em outra cama só pra você ter certeza Que eu sou O cara mais foda do planeta E que eu sou E que eu sou Os cachaceiros de plantão faz barulho Gente que delícia tá aqui de volta com vocês Obrigado ao meu prefeito Lourou O meu empresário de Lúcio Grecinho O meu parceiro Léo Barraca Loja Tamo junto viu Estou muito feliz aqui estar com você mais uma vez Nessa cidade Maravilhosa Gostosa Só pra lembrar Depois que acabar meu show Vai pro meio do povo Vai comer água junto com vocês Tá bom? Vou lá pra Barraca Loja Acabar com a cachaça daquele bar Se aí tiver um filho de Deus Se aí tiver um filho de Deus Um coração bom Me traga uma garrafa de pitum Pra me tomar aqui por favor Bora relevar Sucesso As antigas mais gostosas Vou deixar com vocês Vou deixar com vocês Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça A galera do fundão que tá me ouvindo daí Coloca a mãozinha pra cima Canta bem alto Só você Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa partida Daíra falsa e mentirosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama E quase o mais bandido Mas o meu coração Bora Xandão pisa no meu coração R.M. Gravações gravando tudo ao vivo São brabo do repertório Eu sabia Quando a esmolete faz o santo desconfio Eu sabia Eu sabia Dizem que Eu sabia Que as ligações de amigas não eram normais Que mentias sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza nunca foi de graça Trocava o seu nome pra esconder a faça Só quem tá comendo água mais uma vez Solta a voz e canta Filadelfia bem alto E bandida Seu cara maquiada não me engana Sua cara maquiada não me engana Sua cara maquiada não me engana Sua cara maquiada não me engana Traída falsa e mentirosa Só falta eu te encontrar no look rosa Sua cara maquiada não me engana Por isso era boa na cama E quanto mais bandida Mas o meu coração te ama As mulheres bandida faz barulho Eu gosto Aqui o filho chora e a mãe casa não vê Fiz a canal de uma, mexe em coração, Filadélfia R&M Gravações gravando tudo ao vivo Oi Tudo bem Há quanto tempo eu não te vinha Resolvi te visitar Foi mal que te assinfei Tava morrendo de saudade E logo a gente volta Pra realidade De não estamos juntos Sabe que eu gosto em sonho É que podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Pra ficar gostoso mais uma vez Pra matar a saudade das antigas Canta pra mim, Filadélfia Hoje tem o que farei Que o seu perfume É tão bom Que o seu perfume É tão bom E que eu que parei em tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Uh Meu parceiro Ives Tamo junto, moleque doido Foi tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Os meus sonhos Foi mal que te assustei Tava morrendo de saudade É vídeo E logo a gente volta Pra realidade De não estamos juntos Sabe que eu gosto em sonhos E aqui podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Quem tá com saudade do ex? Quem tá com saudade do ex? Hoje eu que parei E o seu perfume E o sorriso lindo que só você tem Vi que eu que parei em tudo Deve estar me estranhando Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Nem sonho Mais um direto ao seu coração É só dar vontade de meter o chifre na terra E sai arando até a senhora do bom fim E é pouco dizer Que é você a minha outra Chora não bebê É pouco dizer Que daria a vida Meu destino algo a mais Já não me alcançam as palavras não Pra explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim Até no frio Até no frio eu sinto seu calor E tudo é doce Pode estar em sua voz E vem de você E vou te provar E cada dia eu volto a te escolher E foi ser vida Seu amor sem medida Vou te pedir A minha única vida É com você E é pouco dizer Que é você a minha outra E é pouco dizer Que daria a vida Meu destino algo a mais Já não me alcançam as palavras não Pra explicar o que eu sinto Até o frio eu sinto seu calor E tudo é doce Quando está em sua voz Coloca a latinha pra cima Pro lado e pro outro Quem tá comendo água vai E vou te provar Que delícia Que delícia Eu volto a te escolher E foi ser vida Seu amor sem medida Eu vou te pedir É a minha única vida Com você E nunca mais Vai me ouvir Falar seu nome Só você vai Eu vou querer te dizer Te amo E não dá mais Eu vou embora Tô pra longe Só pra nunca mais Ouvir falar Seu nome E joguei fora as coisas Que deixei pra trás Esqueça o meu telefone E não me ligue E não me ligue De suas fotos Eu rasguei E joguei fora Lembranças desse amor Esquita a memória Se eu sofri Foi por amor E já passou Hoje eu não sinto Mais nada Se eu chorei Não vou negar E por amar De mais A torcida do Flamengo E nunca mais Mais alto Mais alto Te amo E não dá mais Eu vou embora Vou pra longe Só pra nunca mais Ouvir falar Seu nome Só pra nunca mais Ouvir falar Seu nome Aqui o filho chora E a mãe casa não vê Eu sei Que está difícil Pra você Me ver feliz Com outro alguém Eu sei Infelizmente Encontrei o caminho Sem querer Te magoei Eu não queria Que fosse assim Te dei tanto tempo Te quito meu lado Você esperou Seu mundo parar Nem me perguntou Só que o amor Não espera Ah, 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 ah Pra lembrar de mim Pegue uma foto Tenho uma carta que te escreve Pra lembrar de mim Se tranca no quarto Pra lembrar das noites que tive aí Pra lembrar de mim Tenho uma foto E pra lembrar de mim Se tranca no quarto Pra lembrar das noites que tive aí Pra lembrar de mim Senaltinho, meu prefeito lorou A vida que o pai tá ouro, mas o coração tá ouro Bora Xandão, pisa no meu coração, vai As antiga mais gostosas Só pra quem tá solteiro nessa noite aqui Eu amei, mas não vou Me procurar esse amor Chega de me entregar aquele Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí e andar Eu vou gritar Que estou livre Só quem tá solteiro canta bem alto E não sou mais de ninguém E não sou mais de ninguém Não ligo mais para o amor E não sou de ninguém Vou ficar também Vou ficar também Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum trambor E só beijar Sem me apegar a ninguém Só sofre de amor Que não tem dinheiro pra tomar Eu amei, mas não vou Me procurar esse amor Vou sair por aí e andar Eu vou gritar A galera solteira A galera solteira lá do fundão Canta daí que eu quero ouvir daqui E não sou mais de ninguém Só beijar Sem me apegar Que coragem eu criei Não ligo mais para o amor E não sou de ninguém Vou ficar também Pois compromisso não quero Com nenhum outro amor E só beijar Sem me apegar a ninguém Quem gostou faz barulho Mais uma música linda Se é pra acabar com a cachaça do bairro Pequim de Goiás Hoje foi tudo bem Só um pouco cansativo Um dia duro do trabalho Que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima Pronto pra dormir A saudade de você A saudade de você A saudade de você Ainda está presente Tirando esse Terminei de ler O livro que pedi pra eu ler E só na página 70 Eu podia entender Aquela parte que dizia Só você, só você, só você, só você A saudade de você A saudade de você A saudade de você Eu podia escutar Falando isso Terminei de ler O livro que pedi pra eu ler E só na página 70 Eu pude entender aquela parte que dizia Mais uma vez, me mata de orgulho e canta, Beto Como é que tá aí? Eu tô impressionando bastante o ponto de você De você faz tempo que não ouço nada Falo pouco, sua voz tá tão calada Fala alta aí de cima que eu preciso ouvir Como é que tá aí? RM Gravações, gravando tudo ao vivo Sem alto de um homem sem coração Bora mais uma pra machucar, vai Aqui tem sentimento Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico te esperando Não sei até quando E mais ficar imaginando Não vai adianta nada Eu vou ficar em casa esperando você chegar E vai levar a minha alegria, meu sorriso na sua mala Ouvi falar Eu não sou bem, será se cabe nessa mala? Aí também Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se eu não posso ter, eu fico imaginando Não vai adiantando Não vai adianta nada Eu vou ficar em casa esperando você chegar Eu não sou bem, será se cabe nessa mala? Eu não sou bem, será se cabe nessa mala? Eu não posso ter, eu fico imaginando Eu não posso ter, eu fico imaginando Eu não sou bem, será se cabe nessa mala? Eu não posso ter, eu fico imaginando 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 Hoje eu não quero saber quem morreu Hoje eu quero achar a Filadélfia Gente, guarde suas armas Já me machuca tanto com as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que está esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Alviva é mais gostoso Me mata de orgulho, Filadélfia, vai Me mata de orgulho, Filadélfia, vai Como se duas vacas se quisessem Procurando com ti São dois corações Me disputando quem é o mais forte São dois corações Me disputando quem é o mais forte Só quem tá comendo água coloca a latinha pra cima e faz barulho Isso aqui foi o primeiro sucesso na minha voz É se eu tenho certeza que todo mundo canta, todo mundo chora Me liga pra isso Escuta aí, ó E não entendo E viras a cara Cada vez que passo junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que pura espalha Quando diz Conversa sobre mim Porque Tu sentes tanto rancor Que o homem que te amava e te queria e tu deixa se diz Só você vai O vagabundo pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fez Que mal te fez eu Pra tu depois de me tiras a vida E quem me tem crucificado ainda Não te bastava a dor que o seu ateu deixou Te peço por Deus E diga que mal te fez eu E não entendo Por que me despreza E te me se afasta Como se eu fosse um mentido assim Por que Tu sentes tanto rancor De um homem que te amava e te queria e tu deixa se diz Só ela Tudo O vagabundo pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fez eu Pra tu depois de me tiras a vida E quem me tem crucificado ainda Não te bastava a dor que o seu ateu Eu te peço por Deus E diga que mal te fez eu Eu te peço por Deus E diga que mal te fez eu Eu te peço por Deus Alô Andrézão Daquele jeito vai Mais um hino aí Escuta aí ó Porque um hino é um hino Agora meu empresário de luxo Bebezinho Agora Léo Barraca A loja Meu prefeito Lourou O diferente dos iguais Tamo junto bebezinho Vou deixar só com vocês A banda vai parar e vocês cantam pra mim Tá bom? Não me mande embora Que delícia Só com vocês O fundão vai O fundão vai Você vai comigo Você Ou eu pego esses machos Eu viro bicho Mas levo você Não me mande embora Não sou seu amante Eu sou seu homem Eu vi te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebra no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu 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 Sua roupa e seu carro Vai Sua roupa e seu carro Sua roupa e seu carro Vai Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Oh Oh Sinal de homem Sem claração Bravo no repertório Aqui tem sentimento Aqui o filho chora A mãe em casa não vê agressivo Meu empresário de luxo Bora já ir meu cantor Não me mande embora Eu não sou seu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu que cavalo E pago sua bebida Sua roupa, seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Bebê satana Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada Pra mim Saque Saque Se o cara não tiver No bom momento Ele bebe Até cair Bebê E se quiser Plastir Eu não vou deixar Eu não vou Me acostumar E com o amor Pensando em ti E se me disser Que não me quer mais Que está amando Outro rapaz E pelo amor de Deus Não quero ouvir Eu vou me matar E me jogar ao mar Preciso saber Eu preciso saber Se tem alguém bêbado aqui Foi Não quis Me deve mais Não soube dar valor Hoje eu quero Outro alguém E me der amor Muito amor Amor Diretamente do camarim De Mari Fernandes Mari, primeiramente Seja bem-vindo A cidade de Filadélfia Seu show está sendo super esperado Mari, fale pra gente Como foi receber o convite Pra vir participar Da festa de setembro Aqui em Filadélfia Poxa, foi um convite maravilhoso Estou muito feliz De estar aqui Nessa festa perfeita Tocar aqui na Bahia Sempre é bom Hoje estamos aqui em Filadélfia Espero que seja uma festa maravilhosa Que eu consiga retribuir Toda a espera que essa galera criou Toda essa expectativa que a galera criou Que eu consiga fazer um show maravilhoso Que a galera cante todas as músicas A gente está vindo aí hoje Com um show, com um repertório De várias músicas minhas Vou cantar todas as músicas Que a galera conhece Música minha com Léo Santana Que é a áudio que te entrega Vou cantar as músicas do DVD também Então eu espero que seja um show Que a galera hoje saia daquele jeito Pra lascar o coração Você falou sobre essas participações São músicas que estão fazendo muito sucesso Inclusive a música sua também Que está fazendo muito sucesso Seu Amigo Cuidou Áudio que te entrega E como é que está sendo Essa repercussão aí Por onde você passa Graças a Deus Eu tenho sido uma pessoa Muito abençoada Deus esse ano Praticamente todas as músicas Que eu cansei Deus abençoou E fez com que as músicas Caíssem na graça da galera A galera começasse a cantar as músicas Estou muito feliz Eu tenho um ano e pouco de carreira Vou completar dois anos agora Ano que vem E assim Esses dois anos tem sido Só coisa maravilhosa Desde o dia que eu comecei Ele me abençoou Já no primeiro projeto Com a música que viralizou Na internet Que foi a Passa Lá em Casa Estou no Top 1 Brasil E desde então Ele vem construindo Uma caminhada comigo De promessa Tipo assim Minha filha Eu prometi pra você Que você podia confiar em mim E que eu ia guiar os seus passos E vem guiando os meus passos A cada dia E claro que eu não posso deixar De agradecer também Os meus fãs Porque se não fossem meus fãs A gente não tava aí Com tantas músicas na boca Da galera A galera cantando Esses fãs que Abraçam a música Desde do comecinho Quando eu começo a mostrar a música Eles já abraçam a música Já começam a cantar a música Então eu fico muito feliz Tem sido assim Com certeza O melhor momento da minha vida Nesses meus 21 anos Mário Muito obrigada Por nos receber aqui No seu camarim Parabéns por essa humildade Tá E manda um abraço Pra galera que Infelizmente não puderam Estar aqui hoje Mas estão acompanhando A transmissão ao vivo Inclusive seu show Será transmitido ao vivo Pela WATV Web Minha turma é da WATV Web Beijo pra vocês Assistam aí Garanto que vocês vão gostar bastante Não se preocupe não Se não veio hoje Não vai faltar a oportunidade Da gente se encontrar Em outras e outras cidades Aí é onde você tá assistindo Viu? E é isso Vamos pro palco agora Voltando com o Naldinho Eu amo você Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Eu quero ouvir Oh, pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Liga pra mim Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz E vamos pegar o primeiro avião Oh, destino a felicidade A felicidade Cadê os cachaceiros de Filadélfia? Oh, pensa em mim O pensa em mim Liga pra mim Pra ele Quem tá comendo água Dá um grito E quando você tá em casa Do nada Você recebe a ligação Da sua Namorada E aí quando você recebe essa ligação Você liga pro amigo E vai contar a sua história pro amigo Ela ligou terminando Tudo entre eu e ela Diz Oh, Gaia Maldita Ela alugou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar numa boca E como se o meu coração E pra machucar Ainda brigou comigo Me diz em poucas palavras Por favor, entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Só você Prefeito Lourão Eu sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim E o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim E o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim E o amor que morreu dentro dela Obrigado pelo convite mais uma vez Feliz demais estar aqui com você, viu? Que festa linda Festa gostosa Uma das melhores festas da região Aqui hoje em Filadélfia E eu fico muito feliz Confesso que quando eu recebi a ligação Quem está nessa festa aqui Eu tomei uma garrafa de pitú Sozinho Só de alegria Obrigado a Deus Obrigado a vocês Que estão fazendo essa linda festa Parabéns Grande show Obrigado meu prefeitão Bora fazer mais uma Daqui a pouco tem pra vocês A minha intuição não falha Daqui a pouco tem Mário Fernandes Mais uma que dá vontade De meter o chifre na terra E sair arado A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim Xandéu no sax As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor E maravilhosa Seu sorriso Seu sorriso me diz Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz E essa noite eu sou Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite em que a gente foi feliz Eu posso ir embora Eu posso ir embora? Eu vou cantar mais uma malvada aqui Quer ver? Mais um que dói Mais um que machuque Lembra da ex? R.M. Gravações Gravamos tudo ao vivo O empresário Alzinho O empresário Gledson Barraca Loja Não há por para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me aborou Que não gostou de mim E não sente amor E não sente amor por mim Tu és as amas que encontrar Pra fazer seu encanto Derruma seu amor em mim Mas não gostou de mim E não sente amor Não sabe que já me conquistou Agora eu tô sofrendo amor Me fere, me esquece, é bom Me cobre Não sabe que já me conquistou Agora eu tô sofrendo amor 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 Meus cachaceiros faz barulho Amor E eu prometo da próxima vez Eu vou chamar a minha amiga Ana Eu vou chamar a minha amiga Carlinha O meu vereador Jair Me perdoe, tá bom? Bora fazer Eu queria pedir aqui A produção da Mari Deixa essa galera cantar Só a música Os três cantarem comigo aqui Por favor Entre os três aqui Bora dividir a música Os três aqui Rapidinho Bora Pode ser, Gleicinho? Os três cantam aqui Comigo aqui Venha meu vereador Jair Minha amiganinha Tem microfone ainda Pra esse povo? Daqui a pouco tem a minha A minha estourada do momento Mari Traz microfone aí, viu? Esse povo aí Pronto Bora fazer o seguinte aqui Bora fazer um acústico aqui Todo mundo canta junto Eu vou passando o microfone aqui Tá bom? E aí todo mundo canta Todo mundo fica feliz E ninguém depois fala Que Naldinho é mala Tá bom? Bora, cadê os microfones? Entendam? Eu vou passando pro povo aqui Bora Vem meu vereador Mais um que dói Mais um que machuca Vai pra cá meus cantores Fica aí Cada um canta um pedaço E tá tudo bem E promete amor Se saiu a vida inteira Com você o meu inverno Vira primavera Vive-me jurando Estar apaixonado Prometeu o mundo E nunca me deu nada Você não cumpri nada E se eu seguir o seu caminho Chegarei ao céu Que eu vou provando O gosto amargo Do seu doce mel Na mentira das palavras Entrando o seu jogo E entrando a água Se eu encontro o fogo Me queimou nesse fogo Quando você fala Estou apaixonado Meu amor Eu sempre estarei contigo Olho meus olhos E o meu sonho chora Sei que é mentira Mas me sinto vivo Sei que... Sinto que respiro Pentes tão bem Que parece verdade O que você me fala Ou acreditando Pentes tão bem Até chego a imaginar Que não quer me enganar E que me ama De verdade Você mente Estão bem Quem gostou Faz barulho Que pena que o horário Tá acabando aqui Mas pelo menos Os três cantaram daqui Né não? Sucesso pra vocês Deixa eu falar uma coisa aqui Especialmente pra Aninha aqui Disse um pouquinho aqui Viu? Quando você entrou no camarim Pra falar comigo Tinha uma pessoa lá no camarim E aí quando você saiu Eu falei Cara, eu acompanho a Ana já Há um bom tempo A gente se fala sempre Pelo direct A Ana canta muito E não conseguiu O empresário ainda Né? O porquê? Aí ele falou assim Tudo tem seu tempo Tudo na hora de Deus Né? Pra quem não sabe Eu tenho hoje uma produtora A minha produtora O meu estúdio próprio Lá em Feira de Santana Né? Que é a Brabos Produções Graças a Deus Sem demagogia Sem menosprezar os próximos Mas é um dos estúdios Mais lindos Hoje em Feira de Santana É a Brabos Produções Que é o meu estúdio E o Gleicinho Que é o meu empresário Aqui na região Falou assim ó Avisa a Aninha Que eu vou gravar o CD dela Eu vou bancar o CD dela Lá no seu estúdio Em Feira de Santana E eu Eu quero pedir aqui Esse momento aqui Se no seu CD Você deixa eu cantar Uma música com você Então a gente vai fazer A sofrência lá Aguarde que o próximo CD Daninha vai ver Lá da Brabos Mais um do meu parceiro Gleicinho Produções Tamo junto Meu vereador Jair Obrigado Codinha Beijo A minha saideira Obrigado 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 Quando você me toca Não arrepia a pele Suas palavras não me cortam Mas me ferem Eu não sou feliz DJ Xambuca De Juazeiro para o Brasil Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo A minha saideira Eu esqueci a letra Canta comigo De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer No caso eu Vou indo embora com a minha ficha limpa De saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Gente fica com Deus Até a praça se Deus quiser Amanhã eu quero ver tanto bom ouvido Que eu vou ceder na plataforma de tais Maltinho, bravo, repertório Obrigado GT Eu não sou feliz E você também A gente está enganando quem Tá tudo fora do normal E no momento a gente pode ser tudo A galera do fundão que já tá bêbado Coloca a latinha pra cima Todo mundo e canta bem alto E dou a quem doer Eu vou sofrer Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E dou a quem doer No caso eu A gente tem saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço que eu saí Quem gostou, coloca a mão pra cima e dá um bocado de grito, Filadélfia! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!